Na valente terra nordestina Meu pai não deixava eu me pintar, não deixava, me dançava. Dançar de jeito algum ele não deixava. Mas depois que eu saí, agora aí eu dançava, penteava meu cabelo do jeito que eu queria. Outras entravam pelo amor. Por exemplo, né, Dina, que já gostava do namorado dela, que era namorado antes. Maria Bonita. E outras entravam pelo amor. Eu não entrei pelo amor, não. Muitas vezes eu chegava, via meninas bonitinhas, tudo influídas com eles, se namorando. Ele, minha filha, não se meta neste povo, não. Ela é um rapaz, você sabe que você não é nada minha, tá vendo? Eu não posso me meter nisso. Mas isso é uma vida miserável. Se sofre, você me vê assim, não quero saber, dormindo molhado, andar no espinho, subsaltada, correndo, tomando tiro. Outra, uma ruína de sua família. Meu pai amutaram em burro bravo, cortaram orelha. Minha mãe presa cinco dias com minhas irmãs, sem água, sem pão. Meus irmãos pequenos, de sete anos, de seis, tudo arrancado às vezes, de ponta de faca. Tudo por isso que me levou, sem quem nem pra quem, sem eu, sem culpada, meus irmãos. Porque foram pagar, bem assim eu sei. Vão pagar por causa de você. Isso não é frio, né? Que nada, a senhora não anda e eu tô bem com sandálios. O senhor acha que o homem de batalha, na situação que nós andava, o homem pode andar ligado com a mulher toda hora? Eu acho que não. Porque, além de a mulher, que nem diz, deixar o homem que nem uma melancia, às vezes o homem tem coisa que defende ele, porque nós, a maioria, tinha. Mas se o homem, por exemplo, não cumpre com o dever dele, com o que ele carrega, a bem do corpo dele, ele só tem que ir de água abaixo, meu amigo. A mulher viajava normal com o homem. Normal, a não ser que ela estivesse doente, ou tivesse problema de gestação. Mas a não ser isso é normal, a mulher é como um homem qualquer. Pra andar, anda como um homem qualquer. Principalmente a mulher de sartaneja, né? A mulher de sartaneja é um homem. Um homem anda aí, 10 léguas, 15 léguas. O que eu mais sofria era ele, que era muito ruim com o meu. Teve um dia que ele se humando, de meus parentes mesmo. Pegou em minhas guelas e disse pra me matar. Aí eu gritei, me acuda, Chechel. E Chechel não compreendeu. Aí eu gritei, me acuda, Delicado. Aí Delicado viu ele pegar daqui em minhas guelas. Aí quando chegou, eu já tava com a língua de fora, Chechel já tava roxa. Tô tirando o chique-chique, que é pra o povo ver o que era que a gente comia no mato. Esse chique-chique, como era a fome. Um dia comia, outro dia não comia, que não tinha tempo. Um dia bebia água, outro dia não bebia, que não tinha água. A gente não tinha tempo de beber com medo. E assim é o que era a vida de nós. A vida da mulher do cangaço, primeiramente, respeito ao marido, pra sair bem. A segunda, como eu vivia, era dirigir tudo, chamar atenção. Seguir como a dona de casa. Eu não cozinhava, eles cozinhavam. Na hora da comida, eu ia dividir. Se precisava de uma camisa, eu endireitava. Se tudo, uma vida com uma mulher, ou qualquer dona de casa, vive em sua casa, tratando de seu trabalho. É a mesma vida da mulher do cangaço. É muito triste viver num mato presa. Porque era uma cadeia que a gente tinha. Viver num mato sem comer, sem tomar água, sem ter uma cama pra dormir. Não gostava mais, não. Não gostava mais, não. Quem deixa a liberdade por uma vida daquela, né, Adina? Não é. Logo enquanto tinha um homem que só faltava me matar. E as moças, muitas, carregavam a pistolinha de brincadeira, de brincar. Agora, eu, a minha arma era um revólver 38, coto de cavalinho, uma cartucheira de duas camadas e balas, que eu carregava numa panelinha. As caixas de bala. Eu gastava muito. O que é que é? O senhor estácio? O senhor estácio? Mas o doutor estácio sabe que eu não atendo essas pessoas. O negócio é o seguinte, aquele... Não, não, de forma nenhuma. Se está aqui com o caso de gravadores, não façam isso. Porque eu mato um. Eu nunca fui desordeira, mas desta vez eu gostei. Se eu culparei com isso, que eu era mulher dele. Eu pedia também o marido. Eu pedia que não matasse ele, não. Eu pedia, pedia, minha gente, por nossa senhora, não mate esse rapaz, não. Eu, por o leite que mamou, não mate esse rapaz. Que faz dó matar um rapaz desse tão inocente. Aí eu disse, ah, porque, então, se você quer morrer, quem quer morrer é você. Eu disse, não, senhor, eu não quero morrer. Mas também uma coisa dessas também não se faz. A pessoa, sem saber assim, e nos tanto matar. Não, aqui não tem pedido. Para não matar esse, não tem pedido. Eles pensam que os canjaceiros, os solteiros, os casados, conviviam-se juntos na hora de dormir. Não, cada um tinha a sua torda. O casado tinha o seu lugar de ficar. Era muito separado porque existia muito respeito. Nós não admitíamos que fosse perto de uma torda de um solteiro. Para não ter menino para abortar, eu bebi Juazeiro, Pereiro, Ani, Marcela. Só, só bebi esses quatro remédios. E não abortei, o menino teve que nascer. A mãe sofreia muito. Me engravidei, persiga, sem ter sossego nenhum. Quando eu era para a terra, às vezes com as dores, era ataque de força, tinha que sair. E nasceu o menino. E se sair com ele, sair com ele, comigo mesmo se deu. Eu saí com ele, passar depois de nove dias, dez, já tinha pessoas certas para eu enviar meus filhos, aí eu mandava sair. Outros dava qualquer pessoa numa roça, numa porta de uma casa, chegava e entregava. Mas os meus, sempre tive as pessoas de entregar. Que o mundo fique avisado Eu vim trazendo um recado da boca de Ramião Ele me deu o recado Ele me deu o recado E a despois cuspiu no chão Se o recado eu levasse Se o segredo eu revelasse Eu não tinha salvação Nem perdão Nem perdão Nem perdão E se o recado eu levasse Depois que o cusco secasse Eu não tinha salvação Nem perdão Nem perdão Nem perdão Nem perdão Nem perdão Nem perdão Legenda Adriana Zanotto